Os gays, falando de gays né, meu filho é gay, como é que você vai fazer? Uma mãe escreve ela o seguinte, Caio na semana passada meu filho de 19 anos me disse que é gay Nossa Caio, por mais que eu tenha a mente aberta, nunca discriminei ninguém, eu tive um choque Ah Paulo Laga não é fácil não meu amigo, não é fácil Eu sei, imagina, meu Deus do céu, mas eu disse que ele continuou sendo meu filho amado Não, isso aí está para além de tudo né Não mudaria o meu amor por ele Quando eu digo que não é fácil, é sobretudo porque você fica, quando você não é um egoísta homofóbico Você é um ser humano minimamente normal nas suas emoções e percepções A grande dor não é por tua causa, é pelo que a pessoa pode sofrer no curso da vida Num ambiente tão lotado de tanto preconceito, discriminação, perseguição, homofobia Se olha e diz, meu Deus, o meu bebê, meu amorzinho que eu cuidei É verdade Vai passar pela vida carregando esse perrengue, essa angústia, se escondendo por essa sombra Às vezes para não ficar exposto desnecessariamente ante o linchamento moral dos outros É um inferno Pois é Eu disse que ele continua sendo meu filho amado e que isso não mudaria o meu amor por ele Mas eu fico com medo, sabe Caio? Da reação da família, são todos crentes tapados E da reação do mundo a respeito dele Crentes tapados Crentes tapados Eu pensei que eram safados depois que eu concluí que eram tapados É, são topeiras Tenho tanto medo da discriminação do mundo contra ele Ele tem sido um filho bom, sabe? Estudioso, faz boas escolhas na vida Inteligente, tem planos para o futuro, tem amor por Deus E a natureza é gentil com outros e comigo É o tipo de filho que uma mãe pode se orgulhar dele Meu medo é que as pessoas o maltratem e não vejam a beleza de ser humano nele Como eu lido com essa mústia, Caio? Em primeiro lugar é sabendo que você é uma mãe bem-aventurada Você criou bem um filho Você trouxe ao mundo um homem Um cara que é homem Porque quem é um homem? É um sujeito que tem um pinto? Não, é uma pessoa que tem caráter, esse é um homem Pinto, o macaco tem pinto, parecido com a gente, com o nosso Às vezes é igualzinho Mas não é um homem ali dentro A gente está cheio no planeta de mamíferos humanoides São mentirosos, são covardes, são implacáveis São animalescamente vingativos São discriminadores do próximo São pessoas sem efeito, afeto natural São indivíduos réprobros na consciência e na fé Mas são heterossexuais e a gente acha que está tudo bem com eles Só porque eles têm vontade de pegar aquele pinto e enfiar numa genitália Aí só por causa disso Ele pode ser um canalha, safado Porque o pior mal que um heterossexual faça Ainda é melhor do que a melhor vida Que um afetivo viva Tendo o melhor caráter possível Ainda assim, para essa cambada religiosa É algo demeritório Então, minha querida O que ele vai ter que aprender É saber como a perversidade desse mundo é E não lançar A intimidade dele aos porcos Não se expor Aprender Não é viver no armário Não é viver escondido Não Ele pode ter a vida Ele já falou com você Ele tem a vidinha dele Seja discreto Não seja exagerado Não seja espetaculoso em coisa alguma Não se promiscua A única maneira de evitar promiscuidade É a confissão Para o pai, para a mãe, para a família Que a pessoa para de viver escondida A promiscuidade nasce na sombra Nasce da não confissão Do encobrimento De existir na escolha No enrustimento Como ninguém sabe O cara não pode ter uma relação contínua Então ele fica tendo Relações tópicas Variadas E se torna um promiscuo É nessa que vem Todas as calamidades Em sequência Aqueles que encontram logo O apoio Do pai, de mãe Da família São os que sofrem As menores consequências Ou não sofrem nada Às vezes Porque a família os guarda E porque eles mesmos Entendem a sobriedade De como viver Nesse ambiente Sem lançar Aos cães O que é santo Que é De uma intimidade Só deles E nem lançar Os porcos Às pérolas Porque Porco não gosta Da verdade Do coração E os cães Não dão valor A Eucaristia Então Se a tua família Não serve pra isso Fique você e ele Por enquanto Mas saiba Vai chegar uma hora Que vocês vão ter que Eventualmente Encarar todo mundo Ou não Se a família Não tiver Esse lugar Nessa importância Toda Eu não chegaria Procurando família Nenhuma Pra contar coisa alguma Se eles são esses Tapados A vida é do teu filho Proteja o seu filho Da própria família Deixa ele ir construindo O mundo dele Se depois o pessoal Falar Ou descobrir Por alguma razão Porque ele apareça Com alguém com ele Continuamente Uma amizade Que eles vão logo ver Que é uma amizade De um nível profundo E vierem E se surgirem Você respeita A casa é minha O filho é meu Eu não admito isso E eu não vou permitir Que vocês Encaminhem E azucrinem E oprimam Meu filho Pra ele entrar Numa depressão De morte Não Tem um texto Meu aí No site Você tem muitos Mas é Destinado Aos pais Dos gays Escreva aí No portal Em pesquisa Pais Dos gays E você vai encontrar Pelo menos Um texto meu Escrito Pra essa situação Que você está vivendo Que é de muita gente Onde é que está aí? Uma carta aos pais De gays Agora Além disso Tem quantos registros? 42 registros Semelhantes Que tem a ver Com o que eu falei Em vídeos Em textos Sobre Pais De gays Você entra aí Minha filha E consome Esses 51 registros Escritos E gravados Tá bom? É a minha contribuição Pra você hoje Pedindo ao Senhor Jesus Que te dê paz Ao coração E que tu não deixes Os abutres Virem morder A carniça Porque não tem carniça Na tua casa Só tem pra eles Que são abutres Na tua casa Tem um filho Querido Amado De caráter Que vai crescer Cada vez mais Pra se tornar Um homem bom De um caráter forte Um ser humano Em relação ao qual A vida inteira Você terá Aquela alegria santa De dizer Eu trouxe Ao mundo Um homem E peço O seu filho Pra ver Esse recorte Junto com você Eu peço E peço a ele Pra ler no meu site Os conselhos Que eu dou É só escrever Gay Ou homossexual Pra ele aprender Também a diferença Entre homossexualidade E homossexualismo Que lá no meu portal Ele aprende isso A maioria não sabe Fazer diferença Misturam tudo Você e ele Vão aprender juntos Vão crescer juntos Tá bom? Beijo minha filha Vem me vê TV O canal é você Vem me vê TV Vem me vê TV Legenda Adriana Zanotto